Olá pessoal! Olá a todos! Vamos começar imediatamente! Vamos começar imediatamente, então, sem mais alongas, sem mais adiores, vamos lá! Ok, como disse na última vez, como vi isso na última run, a gente destravou, a gente desbloqueou a Forja. E o Deus de Arjante. A gente desbloqueou a Forja e o Deus de Arjante. Então, vamos ver mais uma vez. Vamos fazer outra coisa aqui. Se eu vou dar uma checada, a gente pode ver alguma coisa mais. Talvez possamos aplicar alguns danos, possamos investir em danos. Ok, eu acho que aplicando em dano seria uma boa. Agora a gente vai ver o que é essa Forja. Vamos ver o que é Forja. Essa Forja parece ser útil. Posso usar para fazer aparências, construir aparências, forjar novas armas e acender algumas existentes. Seria melhorar essas armas? Deve ser, né? Tudo que eu preciso são diagramas de construção e os materiais necessários para cada coleção. Bom, aparentemente nós não temos um diagrama ainda. Esses aqui são só de skins? Só de aparências? Não temos nada. Ah, de armas, a gente tem um diagrama aqui. Katana de Jade. Eu preciso de mil runas, aparentemente. E cinco lingotes. É. Estamos em falta de material aqui. E ascensão? Eu acho que... Ah, é isso mesmo. Melhoria mesmo. Permite a melhoria de uma arma para o nível Sama, que destrava, desbloqueia a chance de aparecer nos mundos. Errata. Pronuncia equivocada. Nos vídeos anteriores, o título do jogo Summon Eterna foi pronunciado equivocadamente com sotaque mais puxado para o inglês. A pronúncia correta deveria ser mais para o latim. Pedimos desculpas pela conclusão e apreciamos a sua compreensão. Isso é bem interessante. Ainda não sei o que faz a arma acendida, melhorada. Bom, nós temos saiva, nós temos... Agora temos um Apex. Ótimo. Vamos lá. Vou passar. Pessoal, eu preciso pegar o Pistos. Agora... O que é isso? Nossa! Alright, we have two blessings here, two gems. 15% more damage to burning enemies. 15% more damage to weakened enemies. We shall wait a bit for them. If they're not useful, I shall sell them. We have some weapons here. We have some weapons here. We need a lot of damage. Here we go. Nice. We need to have found a seed. Some room, some sept. We shall go to the right. Let's go. Let's go. Let's go. Vem, vamos continuar Regeneration, Winter Revenge, Regeneração, Vingança do Inverno ou Quebra de Rio Eu vou fazer da Regeneração Let's pick Regeneration, so we can restore some health over time 3 weapons, let's see Ah, incendiary weapon, nice So we can take that gem that increases damage The Master Sword for this occasion, I don't think it's interesting for us Let's take the incendiary weapon Ah, right, right The Heavy Projectile, Fires of Burst, hits multiple times So... So, even if the heavy projectile has less damage It gives damage over time Damage over time Beleza Okay, I'm out But we have to explore further Let's take that gem before we forget Dealing more damage to burning enemies It's quite ideal Especially for this kind of weapon Uh, that's quite interesting This Firemancer gem Bem interessante essa gem Então, é 30% a mais de dano pra inimigos que estão teimando Precisamos de 11 mil Eu acho que a gente não vai conseguir tudo isso Nessa primeira fase Não acho que estamos capazes de conseguir 11 mil dogmas Acho difícil É um... Todo mundo que estamos fazendo Um, não Alright, we have some... Um, 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 um Um, 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 um... Um, 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 um There's nothing else we can do Yeah, no no, let's go to the next level, vamos para a próxima fase And let's see what waits for us Oh, I didn't see you there You're too small, come on Okay, three more gems Desvantagem, Veneno e Velocidade Não, nenhuma por enquanto não nos é interessantes I think this is a trap One hour later We could recover our health rate Alright, you did great Oh, you gotta be kidding me I have forgotten the seeds Alright, we did it Conseguimos, não, sorry She didn't conseguiu Let us continue Where are we? Yes, we have to go to the right now Let me check out Delighting Well, I could have died there I could have died there It was not the case It was a lot of luck Oh, an epic parasite blade That's quite interesting However, we don't have the money for it $2,80 No, he's not buying anything And again, I could have died there And again, I could have died there Hmm, for free we can have a static discharge Your poison 11% of your base damage That's quite interesting However, we just have 2 slots And I can't get rid of the regeneration We are low on health And we are recovering health yet Maybe, maybe at the end From the end First key obtained E aí Realmente So far Vamos lá. 3 weapons, let's see. We have Quad Cannon, Damage Reduced, or the Master Sword. The Quad Cannon would be most interesting for us. And it's level 6. Even though there is some damage reduction, it's still stronger than the weapon I already have. So we are taking it. And we are taking the Regeneration Gem. Amazing. So even if this weapon has damage reduced by half, it's even stronger than the weapon I had before. And we can go to the Evening. Perfect. Perfect. Now we shall continue. Wow. Nice. Nice. Absolutely fantastic. Here is a 95% damage. Here is a Electrocut in Inmigos Crossviews. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais de ataque. 5% mais de dano é muito interessante. Ah, você vai ficar me mentindo. Eu vou fazer isso. É... Já dizia o ditado, não é? Água mole em pedra dura? Quem avisa, amigo é. Bers of a pedra, kill the cat. E... Com isso, nós temos colocado alguma coisa. Grail... com o que? Essa é a copa, com... Com... O que é que... A peça de equipamento ou algo? Uma escola... Uma escola... Uma espada... Uma espada... Uma espada... Então a gente pode também usar equipamentos, eu não sabia isso. Muito bem, então. Então é isso para hoje. Nós acabamos agora. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir e espero ver vocês no próximo episódio. Então é isso aí pessoal, bataremos por aqui. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Então agradeço por terem ficado até aqui. E nos vemos por aí. Tchau.